Olha pessoal, hoje vou mostrar aqui para vocês uma planta muito boa para o nosso rins Agora é boa mesmo, que já foi comprovada aqui na nossa família, que é bom mesmo Já aconteceu o caso em nossa família que foi aprovada Mas primeiro vocês se inscreve no meu canal, ativa o sininho e deixe seu like Compartilhe com todos os seus amigos, compartilhe mesmo, que é um remédio muito bom E serve mesmo, estou fazendo aqui, não é propaganda não, não é coisa enganosa não É verdadeiro porque já foi confirmado, é o chá de quebra pedra É essa plantinha aqui, nasce em qualquer lugar, no quintal da gente ela nasce No meio do mato, em qualquer lugar, mas também é uma planta abençoada Porque você faz o chá e desmancha todas as pedras dos seus rins Aqui já foi confirmado, uma pessoa aqui em nossa família tomou e desceu todas as pedras Que já estava desenganada, ia fazer cirurgia e tomou o chá de quebra pedra e melhorou Botou as pedras tudo para fora, é isso aí O chá de quebra pedra, isso aí é a plantinha Nasce em qualquer lugar em nosso quintal Mas também é uma benção É abençoada mesmo essa plantinha aí, ó Eu tenho essa plantinha aí, aonde nasce eu não arranco, deixa aí porque aparece muita gente pedindo E o problema de rins é uma coisa muito séria, viu Uma doença muito triste, porque a dor é muito grande Mas tomou o chá de quebra pedra, bota todas as pedras para fora E é isso pessoal, está vendo aí a plantinha? É quebra pedra o nome dela É uma plantinha abençoada Porque tira mesmo as pedras dos rins Pode compartilhar com todas as pessoas que é uma prova E é isso aí Amo todos vocês, um beijo no coração de cada um de vocês Que Deus abençoe cada um e nunca desista do seu sonho Muita gratidão por tudo Um abraço pessoal, no coração de cada um de vocês Um abraço pessoal, no coração de cada um de vocês